Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense eu vou te indicar duas séries quentes de suspense e bem intrigantes para você ir correndo assistir na Netflix. Com certeza elas vão te surpreender. Se vez ou outra você gosta de ver algo mais quente, esse vídeo aqui é para você. Para saber quais são, fica até o final do vídeo que vai ter todas as séries da lista de hoje para você tirar print e não perder nada. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora para o vídeo. A primeira dica de hoje é Desejo Sombrio, uma série mexicana da Netflix que desde que estreou com sua primeira temporada lá em 2020 foi um sucesso total. Durante vários dias a série ficou entre as mais assistidas da plataforma e isso só fez aumentar ainda mais a curiosidade do público. Além de ter uma premissa interessante e quente, o que chamou bastante atenção dos assinantes foi que a série é estrelada pela ex-RBD, Maite Perrone. Desejo Sombrio conta a história de Alma Solares, uma prestigiada advogada e professora universitária casada com Leonardo. Um juiz que esconde vários segredos, mas eles não estão na melhor fase e por isso ela decide fazer uma viagem de fim de semana com sua melhor amiga, que se divorciou há pouco tempo. O que era para ser uma viagem tranquila entre amigas é só o começo de uma série de revelações de segredos, traições, crimes e romances proibidos, em que ninguém é quem eles dizem que são. Durante toda essa confusão, a professora se envolve em um romance quente com Dario, com quem ela vive uma aventura e paixão avassaladora. Mas logo toda essa aventura de uma noite só se transforma em uma obsessão perigosa que vai desenterrar segredos do passado. Para quem já assistiu a primeira temporada de Desejo Sombrio, a boa notícia é que ela já está renovada para a segunda temporada, mas também ela será a última. Segundo a própria Netflix, Desejo Sombrio teve uma audiência de 35 milhões de famílias ao redor do mundo em seus primeiros 28 dias de lançamento, ficando no top 10 de 77 países onde a Netflix está. Até o momento desse vídeo, a segunda temporada ainda não tem uma previsão para chegar na Netflix, mas nós já sabemos que as gravações foram finalizadas. Então um trailer ou algo do tipo revelando a data deve ser lançado em breve. E a segunda indicação é A Vingança das Joanas, outra série mexicana de suspense e mistério da Netflix, que estreou há pouco tempo e está fazendo o maior sucesso. A série é baseada na novela colombiana La Joanas, de 1997, e essa novela teve tanto sucesso na época que estreou que ela ganhou duas adaptações entre 2004 e 2005 no México. E dessa vez ela ganhou uma série original Netflix, onde nós acompanhamos cinco mulheres com o mesmo nome e uma marca de nascença idêntica. Elas decidem investigar a verdade sobre seu passado e se deparam com uma rede de mentiras e corrupção que as leva a um poderoso político. Então elas se juntam para expor todos os segredos e derrubar os responsáveis por interferir em suas vidas. A primeira temporada de A Vingança das Joanas estreou em 6 de outubro desse ano e até hoje se encontra entre as séries mais assistidas da plataforma, segundo o top 10 divulgado do dia. E até o momento desse vídeo ainda não se sabe se a série vai ganhar uma segunda temporada. Até porque ela estreou há pouquíssimo tempo e a Netflix demora um certo período até que ela tenha informações suficientes para avaliar se uma produção deve ser renovada ou não. Mas há grandes chances de que A Vingança das Joanas ganhe uma segunda temporada, visto que o tamanho de sucesso que ela vem tendo. Então é só questão de tempo mesmo até que a Netflix dê a notícia. E aí, gostou das dicas? Então prepara o dedo que tá aparecendo agora na tela as séries da lista de hoje para você tirar print e não perder nada. E também vai estar no primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo. Aproveita e me conta aí nos comentários se você quer ver algum dessas séries e se já viu me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram que também é sagrado suspense e se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeos assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau!